Adestraram ao mesmo tempo inquisidores e inquiritos, as pessoas que perguntavam e as pessoas que respondiam, no sentido de fazer aquilo que menos comprometesse a eles e que não comprometesse a presidente Dilma. Ficou claríssimo nas respostas do elego de perguntas iguais. Não há nenhum crime no que aconteceu, nenhuma informação sigilosa por definição de justiça foi repassada para quem quer que seja e houve tão somente um procedimento normal, natural na vida parlamentar. A Polícia Federal vai analisar se há algum crime ou não, eu entendo que não há crime e naturalmente se a Polícia Federal tiver um entendimento diferente, ela vai ou não quer que faça.